Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Vou trazer um vídeo curto aqui de novidades importantes do dia, rapidinho, passar pelas principais informações pra você se manter bem informado, né? Antes de eu começar, vou falar de CNU, tá? Ficou mais fácil o CNU, é isso mesmo? Vou falar de TJ Goiás, vou falar de novo o Edital Federal na Praça e que pouca gente está sabendo, o Edital está pra sair. Vou falar também de TST, enfim, algumas novidades do dia aí pra você ficar por dentro das informações. Não quer perder nada? Blog do Direção Concursos, tá bom? Todos os dias acesse lá o blog, coloca nos favoritos, entra de manhã, de noite, na hora do almoço, enfim, mantenha-se informado com as possibilidades que você tem de ser aprovado, pois só passa quem está bem informado, beleza? Vamos lá, pessoal! Vou começar com o CNU. Por que que estou falando aí? Falei nas minhas redes, no meu canal também. CNU está mais fácil, que papo é esse? É isso, pessoal. De cara, logo de partida, 31.050 candidatos desistiram do concurso público nacional unificado. Vitor, como que você sabe disso? Como é que é isso? Abstenção nem teve a prova ainda? Não, pessoal. 31.050 candidatos pediram o reembolso da taxa de inscrição do CNU. O prazo esteve aberto entre o dia 5 e 7 de julho, tá? E essas mais de 31.000 pessoas já disseram que não farão a prova, tá bom? Enfim, pela mudança da data, que seria lá em maio, agora vai ser em 18 de agosto, algumas pessoas entendem aí, ou não vão estar no local de prova, ou foram olhar para outro concurso, né? Ou, enfim, acharam alguma coisa mais interessante, ou desistiram mesmo, não estavam se preparando com qualidade. Enfim, desistiram da prova de cara. No dia da prova ainda vai ter um monte de gente que vai faltar. Essa taxa de abstenção, ela muitas vezes fica ali em 30, 30 e poucos por cento. Tem concurso, por exemplo, o Banco do Brasil já bateu mais de 50% de abstenção, então pessoas vão faltar. Ou seja, o escantilhão ali vai fechando mesmo antes da sua prova, que vai ser concorrida, é claro. Mas ela vai ficando com menos concorrentes, menos concorrentes reais a cada dia que se passa, tá bom? Portanto, informação oficial. Eu não tenho os dados, não se tem os dados, sobre quantos candidatos desistiram de cada um dos blocos, beleza? Não tem essa informação ainda, mas ao todo, mais de 31 mil e 50 candidatos desistiram do concurso público nacional unificado, tá bom? Pessoal, eu vou falar aqui, vou continuar falando sobre o concurso público aqui, sobre as notícias principais do dia. Antes, peço para você deixar o like mais uma vez, fazer a inscrição, ativar o sininho. E atenção, aqui na descrição do vídeo você encontra um link com as nossas assinaturas, com o melhor custo-benefício do mercado, sem dúvida alguma, tá? Se você comparar ali com as empresas, né? Que vocês conhecem quais são, que tem bons professores, bons materiais, boas plataformas, a estrutura que você vai encontrar aqui, certamente o melhor custo-benefício do mercado, com sobras, vai ser aqui no Direção Concurso. Link tá na descrição, aproveite e se torne um assinante do Direção. Então, veja aí os depoimentos dos aprovados que a gente vem fazendo. Voltamos a fazer muitas entrevistas com os aprovados, e isso só mostra aí que o Direção tá no caminho aí de aprovação de muitas pessoas, beleza? Primeiro link da descrição. Vamos continuar então, pessoal. Vitão, como é isso? Tem um edital federal que tá aí, pouca gente tá sabendo. É isso, pessoal. É o concurso da Embratur. Você já ouviu falar nesse órgão? Ó, o pessoal de Brasília geralmente conhece tudo quanto é órgão, mas esse aqui ficou até fora do radar, até do pessoal de Brasília. A Embratur, que é a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, é uma pasta ali filiada ao Ministério do Turismo, que faz promoção aí do Brasil, no exterior, enfim, pra angariar, pra trazer mais turistas aqui para o Brasil. Vai fazer um concurso público aí pra 80 vagas, um processo seletivo organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura, a FAPETEC, beleza? Serão 80 vagas imediatas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva. Então, oportunidades pra assistente, que é nível médio e paga mais de 3 mil reais, e nível superior, que paga 7.993 para os cargos de analista. Pessoal, além da remuneração, a Embratur tem uma alimentação de 1.800 reais, beleza? Ainda tem ali auxílio idioma, creche, escola, plano de saúde, plano odontológico, enfim, um concurso interessante que terá certamente pouquíssimos inscritos e pode representar uma forma muito legal de você entrar no serviço público. A contratação é seletista, ela é, mas não se esqueça, tem muito concurso bom aí que é a contratação também é CLT, o pessoal continua fazendo e o pessoal tem sim uma certa estabilidade. Não adianta falar que não tem. Claro, não é igual ali de um tribunal de contas, de um TJ, mas pessoal, pô, pra você ser demitido, você tem que fazer por merecer, você tem que dar o gás pra ser demitido. A verdade é essa, tá bom? Ou seja, vai sair, a banca tá contratada, a previsão de provas e edital neste ano, tá bom pessoal? Embratur, beleza? Essa oportunidade fora do radar da maioria, tá bom? Se você entrar no blog do Direção, você ainda vai ter uma matéria sobre cargos vagos do TST, ao todo são 135 cargos vagos, tá pessoal? Sendo a maioria 60 pra analista judiciário da área judiciária. No técnico judiciário da área administrativa, você vai encontrar 10, 24 para a área de programação, no caso de técnico, enfim. Tem cargo vago pra contabilidade, engenharia mecânica, medicina, enfim, 135 ao todo. O TST não tem comissão formada ainda, mas a diretoria já sim discute, já vislumbra a possibilidade, barra necessidade, barra viabilidade de se fazer um novo concurso público no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Que teve seu concurso passado acabando o seu prazo em abril, tá bom? Então não dá mais pra aproveitar ninguém desse concurso, beleza? CNU já foi, Edital Federal já foi, TST já foi. Rapidinho, pessoal, duas notícias. O TJ Goiás, eu tive acesso, Direção Concursos teve acesso ao Projeto Básico, um documento que traz informações importantes desse concurso do TJ Goiás, tá bom? Nível superior, a UFG organiza provas em Goiânia, um excelente tribunal, remunerações muito interessantes. Eu tive acesso ao documento, vale muito a pena você dar uma olhada no blog do Direção Concursos, você vai encontrar. E pra fechar aqui o nosso giro de notícias, março de 2025. É essa a previsão da Secretaria de Justiça do Espírito Santo pro seu edital com 600 vagas pra nível médio no cargo de policial penal. Mas, Vitor, tem um concurso rolando agora da Segurança do Espírito Santo? Tem 600 vagas. E vai ter outro. O concurso já foi oficialmente anunciado pelo governador Renato Casagrande. A novidade é que hoje, em nota, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo confirma que a previsão da saída desse edital é em março de 2025. Portanto, um tempo razoável pra você começar a estudar. Depois do edital ainda vai ter alguns meses até a sua prova. É uma excelente oportunidade pra você que quer ser policial penal, em especial você do Espírito Santo. A boa notícia também, pra fechar aqui, é que todos esses concursos você pode se preparar com qualidade e com um valor muito bacana, concurso-benefício espetacular. Se você clicar no primeiro link da descrição, certamente uma das assinaturas que você vai encontrar aqui vai sim caber no seu bolso, caber na sua realidade e vai te ajudar nessa tua caminhada rumo à aprovação. Seja em alguns desses concursos que eu acabei de falar, seja em próximos concursos. Afinal, em 2024 a gente espera grandes editais ainda, como é o caso do STJ, como é o caso dos Correios, ou quem sabe um banco do Brasil que já afirmou que vai sim, que está sim estudando um novo concurso público e que já zerou o seu cadastro de reserva pra agente comercial. Só restam alguns ali de agente de TI. Portanto, pessoal, pra você se manter estudando, pra você se manter ali na pegada com o material de qualidade, primeiro link da descrição. Gostou do conteúdo? Manda esse vídeo pra alguém que possa estar interessado aqui nas notícias. Deixa o like no vídeo, faz sua inscrição no canal. Lembrando que só passa quem está bem informado aqui no canal do Direção. Você fica sabendo de tudo que rola no mundo dos concursos e ainda tem aulas gratuitas, análise de edital, gratuitas, dicas, depoimentos. Tudo que você vai encontrar aqui é zero. Agora, se quiser uma imersão mais profunda, mais completa, complexa, do tamanho que sua aprovação pede, os aprovados são reprovados, que insistem e que, mais do que isso, mudam seus métodos, fazem a maioria das coisas diferente de todo mundo. É aí que você vai alcançar a sua aprovação. E aqui no Direção é isso que a gente vai te entregar. Primeiro link da descrição. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Valeu!